E aí rapaziada, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal rapaziada Galera, e hoje é um vídeo totalmente diferente aqui, inédito Hoje eu vim atrás daquela segunda criatura que o tabuleiro Wii já falou pra gente, mano Só que existe três, eu encontrando pelo menos uma já tá bom Só que hoje eu vim sozinho, mano, que loucura Mano, eu tô morrendo de medo, que medo, mas sabe o que é medo? Eu nunca tive tanto medo na minha vida Porque eu não sei como que essas outras criaturas, certo? O pessoal que já viram, já viram duas criaturas aqui Falou que ela é mais perigosa do que a primeira, certo? E eu não sei, eu não vi ainda Então hoje eu vim sozinho, certo? O pinguim falou que ia chegar, até agora não chegou Falei, mano, eu quis iniciar esse vídeo Porque antes que eu sou atacado aqui Porque eu não tenho como ficar esperando ninguém chegar, tá ligado? Então é isso aí rapaziada, vocês prestem muita atenção no vídeo O que vocês veem, que às vezes eu não consigo ver com meus olhos Mas às vezes nas câmeras acaba pegando, beleza? Deixa nos comentários, deixa aquele like também Que merece, mano Olha os vídeos pesados que a gente tá trazendo pra vocês E a primeira coisa, principalmente, mano Se inscreve no canal, demorou? Então é isso aí rapaziada Vamos parar de enrolação E vamos entrar dentro desse mato Pra gente descobrir se realmente existe essa segunda Ou até a terceira criatura, beleza? Então é isso aí rapaziada Vamos pra lenda E é isso aí rapaziada Tô posicionado aqui Mano, só vim com a lanterna Galera, eu trouxe uns fogos de artifício aqui Que eu tô sem meu revólver Pra quem não sabe Eu tô tirando o licenciamento dele na Polícia Federal Certo? E eu não posso mais estar transitando com ele E dentro do carro, certo? Então agora eu vim com fogos de artifício Como vocês estão vendo aqui E tem um outro aqui na minha cintura Se caso realmente aparecer alguma criatura É o que eu vou ter pra me defender nesse momento Beleza rapaziada? Então é isso aí Prestem muita atenção Se vocês verem alguma coisa Deixem nos comentários Que eu vou estar Olhando o vídeo de novo Certo? Pra a gente estar voltando aqui na próxima vez Pra gente focar em cima dessa outra criatura Se ela realmente existir Beleza? Então é isso aí galera Partiu Eu não vou mentir pra vocês não rapaziada Eu já tô morrendo de medo Ai caramba Um mato Mas é Eu vou chegar devagarzinho Que eu não sei né O que que tem aqui Meu Deus do céu Eu vou manter o máximo de silêncio possível Que eu não sei mano O que que é isso aqui? É um ninho de algum passarinho Ai meu Deus A lanterna dando Peti Nossa velho Que medo Eu tô sozinha aqui de novo Passo de novo Sozinha aqui rapaziada Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Olha o que dá de boa Criatura Criatura Será que ela não tá aqui? Não tem ninguém aqui não Você tá aí criatura? Criatura Não tem nada aqui não galera Vamos ver aqui fora Vai escutar Eu passo mano Meu Deus do céu Tá um cheiro ruim rapaziada Olha aí Será que ela tá tão perto? Nossa Mano acho que ela tá aqui em cima Tô escutando barulho Criatura Você tá aí em cima? Mano Caramba Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Criatura Você tá aí em cima? Ué Tô fazendo barulho Mano Ela tá aqui por perto Tem alguém aí? Meu Deus do céu Ela tá aqui mano Ai meu Deus do céu Que que é isso? É outra criatura? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho que espantar Ai meu Deus do céu Que 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 é isso? É outra criatura? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem uma aqui que falhou galera Cadê? Esse aqui ó Acende mano Acendeu Mano vai onde que ela foi Se você tiver aqui Eu vou te acertar A paeta aqui atrás mano Aparece aí criatura Bota a cara Mano é a segunda criatura rapaziada Meu Deus do céu Ela tá ali Meu Deus do céu Ai Rapaziada Meu Deus do céu É outra criatura Vocês viram? É a segunda criatura mano É a segunda criatura Eu tenho que avisar todo mundo mano Deixa eu pegar o celular aqui Pra me chamar o pinguim mano Preciso chamar o pinguim Existe a segunda criatura mano Preciso chamar o pinguim 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 aqui Pinguim Existe duas criaturas mano Eu tô aqui agora Mano eu vi ela Pessoalmente mano Corre pra cá Anda Mano ela tá por perto velho Agora se ela aparecer mano Eu vou estourar esse rojão na cabeça dela Agora o bicho vai pegar Olha ela tá ali Mano Olha que coisa feia Mano agora você vai ver velho Agora eu vou matar geral agora Eu não tenho medo Agora eu não tenho medo não Todo mundo fala Que eu tenho medo Então segura fi Segura 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 que agora você vai Você vai comer chumbo agora Então vai Parece que é dura Toma Aí ó Pra você aprender Maldita Corre Correu né Ela correu rapaziada Aí ela vai ver Ela vai voltar voltando com o pinguim aqui Ela vai se arrepender mano É duas mano O problema se a segunda Estiver aqui Ela vai poder atacar nós dois mano É duas Rapaziada eu não sei o que eu faço galera Mano eu tenho que ligar pro pinguim mano Deixa eu ligar pra ele mano Vou ter que ligar pra ele Mano eu vou deixar pra ligar depois Rapaziada vocês viram mano É duas criaturas rapaziada Meu Deus do céu O que que eu faço Então é isso aí galera Deixa o like Se inscreve no canal Porque mano não é fácil Esse vídeo pra vocês Rapaziada Mano eu vou embora velho Eu vou embora soltinho Que eu não vou ficar Mas de jeito que não Sai fora Você é louco mano Toda vez eu sempre sou atacado Você é louco Então é isso aí rapaziada Falou até o próximo vídeo Fui